Já dizia meu pai Fiote, viver é diferente de tá vivo Ao pegar esse avião Deu um tanto de te descer Eita, baiana! Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Que eu amo você Hoje o pau quebra! Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Reimancidez é potência Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava Essa galera vai dizer Que eu amo você Eu amo você Eu sou o filho de Fiote Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Segura, segura, segura Agora eu vou tomar uma dose Vou tomar uma dose Que eu vou encantar agora Pau Vai O que te prega do Natanzinho O que é que você precisa? Você precisa de um chapéu desse Uma dose do uísque bem forte E uma morena pra você arrochar ralando Porque viver É diferente de tá vivo, porra Reimancidez de Areia Branca Segipte Se for Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir Fala, 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 fala Fala de amor pra quem não sabe Não quero mais saber de nada Eu mesmo vou te deixar Depois de dar a hora errada Essa galera do Marianga é diferente Bora, Tiago, Alonete Você é da minha vida Se quer felicitar e vai me ver de novo Se quer amor Vai se quer amor E tá afim de um romance Verte o queijo Quer felicitar e vai me ver de novo Não é sequer amor Vai Meu parceiro Tiago Tamo junto Alô Isabela Toda essa galera da Marianga Alô Daldinho Tio do queijo Simbora Não quero mais saber de nada Alô, fala lá Vem se Bora, poteira E tentar melhor sair Tirar você da minha vida Se quer felicitar e vai me ver de novo Bora, Tiago, Alilo Bora Vai se quer amor E tá afim de um romance Se quer felicitar e vai me ver de novo Como é se quer amor O parceiro Baracel Simbora Alô, 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 Letícia Alô, Boquinho Alô Netinha Vambora O parceiro Danilo Parabéns, meu irmão Vai 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 Meu prefeito Daíto Souza Minha primeira dama, Érica Deputado federal e caro de família franciscuí Se for O parceiro Danilo Tô preso a negar Que tu tá me querendo Pra ver o seu olhar Eu tô pensando Minha boca é sua, sua, na mim Então vem Minha boca é sua, sua, minha Tô precisando Irmã Cedez É potência É potência O parceiro Danilo Minha boca é sua, sua, na mim Então vem Minha boca é sua, sua, na mim Então vem Se tu tá me querendo Então vem Vamos fazer amor Fazer, 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 corpo Soar Tu tá me querendo Estourado Me veio Se tu tá me querendo Então vem Alô, Queijinho Fazer, corpo Soar Tu tá me querendo Então vem A cama pega fogo Alô, Danilo Estourado, meu filho Alô, Ginaldo Um abração Tamo junto Traz pra cá, traz pra cá Vou pensar Negar Que tu tá me querendo Pra ver o seu olhar Eu tô pensando Minha boca é sua, 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 na mim Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver o seu olhar Eu tô pensando Minha boca é sua, sua, na mim Então vem Minha boca é sua, e aí Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Derruba, meu filho Vamos fazer, amor Fazer, fazer, corpo Soar Tu tá me querendo Então vem A cama pega fogo Vamos Se tu tá me querendo Então vem Então vem Tu tá me querendo Então vem A cama pega fogo M10 A cama pega fogo M10 M10 A cama pega fogo Eles veio Bora meu vizinho Estourado no Vrai Alô, Morgana M10 Segura aí Esse Segura aí Segura aí, por favor Vambora M10 Repertório Vambora, meu filho Eu sei Que falei Que era um forte E que não ia Se quis ser Onde ela Com você Bora Mas é que Eu vejo seus sonhos Eles vão derrubar Eu não vou te vazar Eu vejo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Outra posição Meu parceiro Itaú Da 007 Minha agonia Espera Pra você me amar E agora Minha agonia Espera Pra você me amar E peço na rua Em qualquer lugar Alô, cega Alô, cega Alô, cega Aumenta minha voz Aqui, mô Baixo, baixo Mas sempre eu vejo seus stories Feliz com ela Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela, ela Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela, ela Pra você me amar Em casa, na rua, em qualquer lugar Vai, meu filho Bora, Ronaldinho, Baratinho agora Ó o pequeno aí, ó Valor de nova, valor de nova Essa canção aqui fala de muitos relacionamentos Ó o pequeno aí, ó Ó o pequeno aí, ó Tinha boca só do lado Corpo de mão de culpa Quando eu pedi alguém pra Deus Queria esse tipo de pessoa Ó o pequeno aí, ó 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 Tudo fica mais claro Todo casal que eu O bebê junto tem a sua Feliz fecheado de língua A gente só briga A gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz É nos teus Tinha boca só do lado Corpo de mão de culpa Era meu amigo, Valor Quando eu pedi alguém pra Deus Teria esse tipo de pessoa Bora aí, tá louco? Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço o cheiro Se o ficar mais claro Todo casal que eu O bebê junto tem assunto Tá feliz fecha de língua A gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz É nos teus Seressa do Natal 5 Seressa do Natal 5 Toma aqui meu coração Que só quer te esquecer Eu, eu, eu e outra relação Só pra Quando eu tô me apegando Aí você liga Pra barro já na vida Pensa se você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Eu quero ouvir, tá baiana? Cinco da manhã e eu aqui nessa cama Fazendo merda No dor No dor No dor No dor No bebê já Voltei não beija No dor No bebê já Voltei não beija E na CDS É potência Voltei não beija E na CDS Trocando quem peça Vou querer o peça Trocando quem peça Vou querer o peça Voltei não beija E na CDS Você é rejo da pancinha Um abraço expulso, Isabela, é nóis Sabe, eu tô bem apegado, aí você liga Calma, não sabe a vida, eu só sei sabe bem É você, meu sabe, eu sabe alguém Eu quero ouvir, tá, baiana? Se o meu filho, eu te descer, que eu vou fazer com ela Trocando, pebre essa boqueira, eu peço Trocando, pebre essa boqueira, eu peço Cinco da manhã e eu aqui, que eu sei que eu vou fazer um beijo Trocando, pebre essa boqueira, eu peço Trocando, pebre essa boqueira, eu peço Bora! Você é rejo da pancinha Edmilson Dá uma batata em Tabaiana Passeira Edmilson Essa canção vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Obrigado, irmão É o Gui, é o Gui, é o Gui, né? Essa é a história, calma O novo herói Cabelo comprido, arrolado velho Pela estrada, no seu caminhão Gravado no preto, a sombra de dragão Eu tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Vular nas suas mães Bora, mano! Mas enquanto isso Tá estrada Saudade vai, vai, vai Alô, Miguelzinho! Vem, vem, vem Vem me buscar Meu parceiro, vestindo o queijo Tô na família de Adinho, Alô, Nayana e nós Tamo junto, meu parceiro Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas suas mães Obrigado, Alô, Miguelzinho! Mas enquanto isso Tá estrada Saudade vai, vai, vai Saudade Vem, vem, vem Vem me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vai, vai, vai Vem me buscar Oh, cego! Baixa mais um baixo aí! M10 Essa canção aqui é pra você que tá tomando cachaça Quero que tudo Bora, mano, 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 céu! Nossas mãos No mesmo avante Em direção Agora joga numa rocha E me dá isso Reina Cedês É potência A minha vida A minha vida O que é esclarecer Tudo que eu sonhei Quero ser Contigo Quero ser Seu homem é meu O que é esclarecer Que eu procurei Mas olha Mas olha nós As vezes tropeçado Chama! Entendi Tem que esclarecer essa galera Bora, meu sogro! Mas olha nós Nós somos humanos Sorrimos Mas sabe chorar Quero ouvir Quero que tudo Bora, meu sogro! Meu prefeito! Bota as mãos No mesmo avante Vem, vem! Vem, vem! Vem, direção Vem, direção Rosa Pega nas suas coisas E vem morar Na minha vida Vou te esclarecer De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu homem é meu Toda estourou Eu procurei Mas olha Mas olha nós As vezes tropeçamos É de almoço Quero ser carinho Mas olha nós Nós somos humanos Sorridos Mas amém chorão Quero ouvir! Quero que tudo Tudo Nós somos humanos No mesmo avante Em direção Em direção Essa aqui é meu cunhado Ele veio mesmo Ele disse que ia dançar Ele veio mesmo Olha aí meu parceiro Yuri Estourado Adeus Vênis Vamos parceiro Brian Morgana Do Doce Não vai embora Não me deixe aqui Eu vai ser de mim Só ter você Não vou suportar você Partir Me jorou Pois não sabe Que Deus Vejo ele Por seus pés Que mais não vai Eu te peço Alô, 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 Letícia Mexer só A galera da Mariana Marcando presença E aí? Vem comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Ele disse que não Vai fazer isso comigo não Vem comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Estourado Ela tá velha aí Ela tá velha aí, ó Não vai embora da morte Ele disse que não Vai fazer isso comigo não Um abraço Em joelho, fico lá, seus velhos Vai salvar, amor, eu te peço Te ploro, come, deixe só Me ver ganhou a solidão E fica comigo, eu sou contigo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça forte E diz que não vai fazer isso comigo ou não Alô, minha tia! Te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, abraça forte E diz que não vai fazer isso com... O nome dele é Thiagão Meu parceiro Joãozinho O meu clique se pega sobre esportes Tá, tá, bica, picão Agora fica estourado Vamos botar uns pregas do jeito que o povo tá, bora gosta Alô, meu parceiro Danilo, parabéns, irmão Foto de lembrança Foto de lembrança, falha da superição Tô aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Bora, Charle, Charle! O quadro que deixou aqui Oh, ai, meu Reinancidez é potência E eu ainda quero conhecer a esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Glavos e lembranças espalhadas por o chão Imaginando se você Quando me deixou aqui Com o barulho E não me deixasse o boiadeiro estourado Esperando amanhecer, esperança de te ter Comida aqui Comida aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Um abração minha tia Eza, alô Tiagão, alô Erika Alô minha amiga minha O nome dela como é com licença Daiane, meu parceiro aí, o bom de bola O compadre do Vertio, né, compadre Vambora Torcedor, meu filho, chega pra cá Vem, parceiro M10, sou seu fã Alô, Charles Obrigado, meu brother Esse aqui é o Natanzinho Boa noite, gente Bom demais, gente Natanzinho Fica à vontade, bota o pôr pra beber Vamos beber, não Chamei o garçom Paguei logo a conta Chegando em casa Chegando em casa Me despedirei E chorei feito criança Na janela Arrocha, vai, chama, chama Tão feliz Com o outro lado Chegou a gente beber, né, bãe? Quando o telefone da Danzinho Lima estourado, viu Deixa eu chamar, chamar, chamar Tão ardei Aí, Lali, olha Tanto aloqueijinho Uma foto mensagem Dizendo, já descobri tudo Está acabado, o nosso casamento Deixa com a galera aí, vai! Cheguei de casa, me despegue Vê sobre a mesa, lião, santana Eu chorei doito criança, da janela Eu disse assim, olha Reimense Deus, é potência Fui o amor é tarde, tudo se perdeu Fui o culpado, peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho, me dei um lixo Jogado na moré Eu daria tudo pra recostar Da minha mulher Eu daria tudo pra recostar Da minha mulher Suíga, meu filho Natanzinho Lima Bora, Charlie Hoje a gente tá feliz Obrigado por tudo, meu irmão Alô, Anderson Vai! Eu sou o filho de Fioc É hoje que eu vou sair pra beber Natanzinho Lima E esquecendo a tristeza do meu peito A mulher ligou comigo e me deixou O nome dele é Charles E hoje eu estou sozinho Sem o teu amor Vamos sair por aí, Natanzinho Vamos sair por aí, Natanzinho Eu vou sair E encontrar alguns amigos E vou beber A espécie Me divertir Me divertir Você sabe, eu acho alguém Que goste de mim O nome dele é Natanzinho Que eu posso até me envolver O nome dela é M10 Banda Magê, meu vivo Com o Natanzinho Lima Natanzinho Lima É o Banda Magê, meu amigo Eu sou o Dona Magê Estouro, homem, viu? E Nancy Diaz É potência É a mulher que eu estou saindo Pra beber E esquecendo a tristeza do meu peito A mulher ligou comigo E me deixou Hoje eu estou sozinho Um abraço especial pra meu parceiro fiota Cadê ele? Vou sair Se ajudar com os amigos Pra beber, não esquecer Vem divertir Quem sabe eu encontro alguém E goste de mim Eu posso até me envolver Vai aí Eu tô Vibição Baiana Terra do caminho Eu quero Natanzinho Lima Eu quero A duas pila É hoje, meu parceiro É o Let's Leite, meu parceiro Agora é o seguinte No que, meu parceiro, Natanzinho? No No doze? Me diz se você já ficou Em casa tomando uma Pensando em alguém Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Canta, meu parceiro Aqui no meu quarto Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui E o que diz? Com a equipe da manhã Com a equipe da manhã Com a equipe da manhã Aê! Tava esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Vou dar uma gêmea Na dança de malvivo Matanzinho Vai tomar cachaça Vou deixar com você, meu irmão Vai, chama Vem me fazer feliz Puxa, meu filho, vai Quatro cilindrasas Espalhadas pelo chão Só que nesse quarto Só se eu caçou do chão Imaginando Imaginando Se você pensou em mim Quando me deixou Vai lá, torcedor, diz, diz, diz Ontem a equipe da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Alô, cacau Quando amanhecer Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Foi 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Alô, cacau E o limpo estourado Esperando amanhecer Na esperança de te ver Comigo aqui Diz aí, vai Comigo aqui Vem me fazer Vem me fazer feliz Difícil demais Te amarecer Vem me fazer feliz Sempre trevo feliz Preciso Preciso trabalhar Comigo de vontade Eu vou te beber Que eu vou me declarar Como é que é? Eu morro de saudade Quando você some Dá uma vontade De que passe o nome Quase uma louca Uma obsessão Leandrão, do Zito do Ar Pra me sentir feliz Só tem uma saída Fazer você ficar Em vez da minha vida Perto dos seus olhos E do coração Alô, Itabaiana! Eu te amo Imensi Deus É potência Todo dia, toda noite O seu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Toda vida, por um beijo Eu quero ter você pra mim Meus irmãos, muito obrigado É uma honra É uma honra ter vocês aqui no palco Banda Magê, minha Oh, lembrar pra vocês Que tá disponível de Baimba 5 A galera que não curtiu ainda De Baimba 5 Tá disponível no YouTube E no sua música Graças a Deus em dois dias Cento e cinquenta Mil horas nações Piscina uma farra Piscina uma farra No meu cabaré Pode chegar cedo Que não vai faltar mulher O isque contado Não pode faltar Aumenta o M10 Que a galera vai dançar Porra, porra! Ô, tio, a ligada deu certo, tá viu? Os meus amigos Que vão chegar por aí Já tá tudo apagado Esse matrizado Só era o bom Quero me divertir Chegou a se ver A mensagem vai rolar Meus amigos Playboy Deixi! Amigos casados Só querem zoar Pense na jope Quero arrombar Lá do cabaré Pai, o é o rei Quero arrombar No meu cabaré Pode chegar cedo Que não vai faltar mulher O isque contado Não pode contar Aumenta o M10 Que a galera vai dançar Vamos embora beber Vamos se desmantelar RENANCE DEZ É POTÊNCIA Vamos embora beber Vamos se desmantelar Com a isla A galera vai dançar Alô, menino, pica-pau Tô passando o Márcio Drix Tá marcando a presença Essa aqui eu dedico o Gago Quem gosta é ele Ô filho da gordo Vai! Eu vou parar meu carro Na vreta do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Ou soltar Calumou o caminhão Pra encher De rapariga Cabaré Cabaré que eu não mando Eu fecho E mulher com frescura Eu deixo Meu patrão Bora! Eita, liga do raio! Ô, liga, liga Meu patrão! Eu vou parar meu carro Na vreta do cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Ou soltar Calumou o caminhão Pra encher de rapariga Eu peguei fama de rapariga Minha ex-ené Diz que eu sou fulê Eu vou fazer Deixa eu usar a fama É que sou meio doido E já nasci assim Se ela não quiser Gostar de mim Vai ter que procurar Em outra cama Segura a saia! Vai, mulher! Eu vou parar meu carro Na vreta do cabaré Vai ter muita Vai ter muita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara Calumou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro Cuscusita! Vai ter muita mulher Vai ter muita Virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara Calumou o caminhão Pra encher de rapariga Que rama, mulher! Que rama, mulher! Vai, M10! Viver é diferente de Tavio! Cadê a Letícia? Cadê a V? Vem, amiga! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Cadê o Piqueiro? Vem, ó! Vem, ó! Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais se acreditar Beleza? Bora, Miguel! Hoje na hora é vagar E tenta a melhor saída Tirar você da minha vida Tá afim de um romance Cumpra-me Se quer fer Carrafe, ó! Se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Cumpra-me Se quer felicidade Mas se quer amor Não é se quer amor Agora vamos fazer o trezinho O trezinho, bora, bora, bora Agora pronto, todas as crianças se divertiram A família se divertiu Ó, onde eu vou no meu Brasil inteiro Eu falo de Itabaiana, Sergipe Eu falo do meu pai Eu falo das minhas origens Eu nunca vou deixar de falar que sou Itabaiana Todo show eu falo Tava no Piauí, fui pra São Paulo Vamos pro Rio de Janeiro Vamos rodar esse Brasil todo ainda M10 Cinco da manhã Quem tem fé em Deus Liga o flash Levanta a mãozinha Liga o flash Isso aí tá ficando bonito Liga o flash Tá ficando bonito Liga o flash Quem tem fé em Deus Quem torce pro Flamengo Levanta a mãozinha A torcida do Flamengo Olha Quem tem fé em Deus Quem tem fé em Deus Quem não é cor Levanta a mão Liga o flash Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama fazendo merda Trocando quem prensa Por quem não prensa Cinco da manhã e eu aqui No todo Trocando quem prensa Por quem não prensa Trocando quem prensa Por quem não prensa Itabaiana é a melhor do mundo Toda honra e toda glória Dada a ti senhor Vambora Eu sou o filho de fiota O castanheiro Seressa do batacinho Lava Do meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me afetando Aí você liga Cada um sabe a vida Eu só sei sabe bem É você Meus adius Atenção Itabaiana Carrafia Cinco da manhã e eu aqui Dança Eu sou o filho de fiota Trocando quem prensa Por quem não prensa Trocando quem prensa Por quem não prensa Cinco da manhã e eu aqui Nessa cama Eu sou o filho de fiota Eu sou o filho de fiota A CIDADE NO BRASIL